Teoflotone viveu as últimas 48 horas de uma instabilidade climática impressionante. As queimadas elevaram a sensação térmica em uma região da cidade. À noite, chuva forte. Pedale fogo. O povo não aguenta ficar sem colocar fogo. Olha aí. No bairro Joaquim Pedrosa, a vegetação seca foi destruída pelo fogo. A queimada foi mais intensa ainda na pastagem próxima à balança, na MG 409, na área rural em Teoflotone. No bairro Buritis, os moradores registraram com o celular a queimada. Isso aumentou a sensação de calor na cidade. Se durante o dia Teoflotone teve uma das temperaturas mais altas do ano, próximo a 38 graus, à noite a situação foi ao contrário. Após seis meses, a chuva chegou e trouxe alguns problemas em determinados pontos da cidade. No bairro Taquara, a enxurrada da rua Boa Vista mais uma vez trouxe problemas. A casa da moradora foi invadida. A Defesa Civil fez atendimentos devido à chuva. Lívia diz que nenhum caso teve gravidade. Soube desse chamado Taquara, ao ver o vídeo, entendo que é enxurrada, né? Lá no morro e a água desceu, mas nós não fomos acionados para esse chamado. Para prevenir situações de risco, a coordenadora da Defesa Civil diz que já começou a distribuir lonas. A pessoa sob risco devido à chuva. E quem tiver a casa atingida ou por enxurrada pode estar entrando em contato com a gente para a gente estar fazendo a vistoria e ver o que é possível doar. Em Itambacuri, no Vale do Mucuri, as rajadas de vento arrancaram pedaços do telhado do hospital. Em Nova Módica, no Vale do Rio Doce, o telhado da igreja, reformado há quatro meses, também foi levado pelo vento. Em outros pontos da cidade, moradores registraram estragos. O poste caiu e interditou a pista entre Nova Módica e São José do Divino. A previsão é de mais chuva até a próxima semana, segundo a agente da Defesa Civil. Previsão de chuva até o dia 14 e dentro do moderado, de 20 a 40 milímetros. Legenda por Sônia Ruberti